Fala galera, beleza? Me chamo Edson, sejam todos bem-vindos ao meu canal Edson Pedra Oficial. Vamos fazer uma cafezinha, aí vi aquela estrada de Lampião ali, como ele sabe dizer o nome direitinho, ali é Lampião, olha lá, está tudo de pedra, Edson está cheio de pedra. Olha a localidade aí. Olha a barra do caminho físico que vocês vêm aqui. Olha aí, ó. Olha a BRzinha aqui. Estaca de ferro. Olha aí, galera, pedra aí. Essa abrinha aqui é mais besteira, olha aí, ó. Vê que bloco bonito, claro, corta isso aqui em cima. Vê que bloco bonito isso aqui de baixo. Pega daqui, ó. Olha aí, ó. Vou virar a câmera aqui para mostrar a vocês mais melhor. Olha aí, ó. Não dá de pedra. Não dá de pedra. Pô, olha ali, uma de pedra de campanha. Vocês já sabem. Não tem um pedra. Não foi de fogo vindo lá com essa pedra, não. Oi. Oi. Olha para o pãozinho. O pãozinho não tem essa pedra ali. Pô, esse fogo aí mesmo. Um pano de fogo, um pano de hoje de fogo. Olha. Vamos doidinho. Para não ter um dia de fogo. Olha aí, meu povo. Olha aí, ó. Mostrar aqui a vocês. Olha. Um palmo e um dedo de fogo. Olha o que levantou essa pedra. Até lá. Olha aí. Está por cima aqui. Olha para aí. Olha para aí. Esse fogo aqui deve ter o bebendo demais para dentro. Olha aí. Guardado da pedra aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Olha que broca. Pega daqui, ó. Lá para baixo, para lá. Vem para aí. E aí, meu amigo Bira fazendo o vídeo dele ali, ó. Estamos por calo. Deus querido. Vai dar certo que foi em Deus, hein. Olha a qualidade da pedra aí, ó. O meu fio. Agora a região aqui, assim, ó. A região aqui não tem nada, não. A região aqui não tem nada, não. Está parecendo aqui uma onça. Olha aí. Vou subir aqui em cima e mostrar para vocês. Vai direito. Olha para aí. Tem um blocozinho ali, ó. Um blocozinho bom ali, ó. Um blocozinho bom dele. Olha para aí, ó. Ai, pessoal. E aí? E aí? Olha o que eu já sei, vai. Thank you. Olha o que eu vou subir aqui, ó. Olha o que eu vou subir aqui, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.